Olá, internautas! Vamos para a nossa retrospectiva 2014. O trabalho de toda a nossa equipe durante esses 12 meses da temporada. E olha que fizemos muita coisa. Janeiro de 2014. Realizamos uma série de entrevistas. Belmonte, presidente da Agape, concorreu e foi novamente reeleito. Vinícius Eutrópio, treinador do Figueirense até então, estivemos também na sede da Federação Catarinense de Futebol e entrevistamos o presidente Delfim Pado Apeixoto Filho sobre o crescimento do futebol catarinense, com 3 na Série A em 2014. E também recebemos o presidente do Figueirense, Wilfredo Brilinguer, em nosso escritório. Figueirense, campeão catarinense da temporada. Em fevereiro, participamos do Seminário da FIFA no Costão do Santinho, um evento marcante, padrão FIFA de qualidade. Também focamos nos bastidores do único clássico entre Figueirense e Havaí, disputado neste ano, e que terminou com a vitória do Leão da Ilha, por 2 a 1, e um saldo de 4 jogadores expulsos. Em março, foi a vez das entrevistas internacionais aqui no site. Anderson Luiz, do Estoril de Portugal, Jardel, zagueiro, ex-Havaí, Siqueira, ex-Figueirense Havaí, ambos do Benfica, entrevistas que repercutiram na mídia europeia. E Pablo, atacante do Real Madrid B, que me recebeu no apartamento com a família, em Madrid. Também estive no Santiago Bernabéu, e assisti ao grande clássico Real Madrid-Barcelona, 4 a 3 para o Barça, 3 gols do Messi. Passei pelo Marrocos, onde em Casablanca e Marrakech, conheci belos estádios. Um deles, onde tivemos a última decisão do Mundial da FIFA, título que ficou com o Real Madrid, na final com o San Lorenzo, em Marrakech. Ainda em março, na volta ao Brasil, Steven Blumenau, entrevistando Abel Ribeiro, até então treinador do Metropolitano. Uma campanha boa no campeonato catarinense. Uma passada em Fortaleza, para ver os preparativos do Castelão, e do entorno do estádio, da capital cearense, para a Copa do Mundo que viria. Em São José, Grande Florianópolis, começamos com a exposição Centenário do Futebol Catarinense, na Câmara Municipal, no Centro Histórico. Chegamos ao mês de abril. A exposição passou para a Prefeitura Municipal de São José. Foi mais um sucesso. Muita gente adorou. Fizemos uma ampla cobertura das finais da competição, em Joinville, o primeiro jogo, e aqui na capital, com o show da Nação Alvinegra, vitória e título para o Figueirense. Maio de 2014, viajei para o Rio de Janeiro, Teresópolis, endereço Granja Comari, cobertura da seleção brasileira com vícios à Copa do Mundo. Ainda em maio, entrevistas, Miltinho, preparador de goleiros, que se destaca na África do Sul, e Sávio, ponta esquerda, um dos grandes nomes da história do futebol mundial. Minha equipe acompanhou também o Tour da Taça, da Coca-Cola, que passou pelo Centro-Sul. Lico, campeão mundial pelo Flamengo, Carlos Alberto Torres, o capitão do Trino México, foram os nossos entrevistados. Seguindo em maio, a exposição Centenário do Futebol Catarinense chega ao Colégio Albertina Crúmel Maciel, em São José. E ainda tem palestra do Rezinho Balduíno, o jogador que mais disputou clássicos na história de 90 anos de rivalidade entre Figueirense e Havaí. O site seguiu também, presenteando os internautas, e mais um ganhador de uma bola oficial, desta vez, Pedro João, de Canelinha, Grande Florianópolis. Junho, metade do ano, Pelé autograva o livro Um Jogo Inesquecível, lançado em novembro de 2013, para a alegria da equipe que trabalhou nesse grande projeto. Era a cereja do bolo que faltava. O rei, reconhecendo nosso trabalho, jogou contra o Havaí em 15 de agosto de 1972, no Adolfo Konder. Não marcou gol, mas levou 20 mil pessoas ao estádio. Seguindo no campo das entrevistas, o lateral Rodrigo Galo esteve no escritório para falar da sua experiência no futebol da Grécia. Jogou no Havaí. Estive em São Paulo, no Morumbi, acompanhando o Brasil e Sérvia, o último jogo da nossa seleção antes do Mundial. A exposição Centenário do Futebol Catarinense passa agora pelo Colégio Criativo, no mês de junho, no Estreito. Também, Colégio Vivendo e Aprendendo, Só Crianças, no centro da capital. E também, a exposição na Escola Donato Alip de Campos, em Biguassu, Grande Florianópolis. Também foi ao ar as entrevistas realizadas na Granja Comari com jornalistas consagrados. Antero Greco e o radialista Cláudio Perrot. Em julho, na comemoração do primeiro ano do site polidorojúnior.com.br, nada mais, nada menos do que o nosso ídolo, Gustavo Kirten, o Guga, em entrevista exclusiva, nos recebeu no seu escritório, aqui em Florianópolis. Também concedi entrevista para a TV Al, e fiz a entrega do livro Um Jogo Inesquecível para os nossos 40 deputados estaduais. Agosto de 2014, marca o início da exposição no Floripa Shopping, em mais uma parceria de sucesso. Tivemos um coquetel muito prestigiado. No mesmo mês, agosto, aconteceu a entrega do prêmio da Kir Polidoro de imprensa na Câmara Municipal de Florianópolis. Teve início em julho a primeira campanha de Busdó à mídia em ônibus, na parceria com a Publicar e a Gopizza, também se estendendo durante o mês de agosto. Algo inédito de um jornalista aqui na nossa cidade, não de um grupo de comunicação. Em setembro, foi a vez da entrevista com Agnaldo Liss, ex-lateral, treinador, atual presidente do Sindicato dos treinadores de futebol de Santa Catarina. Agnaldo surgiu na base do Figueirense. Também fechamos com a AV Assessoria de Imprensa, mais uma parceria para a divulgação do livro 90 Anos do Maior Clássico, jornalistas Arthur Virgílio e Gustavo Neves. Chega ao fim, em setembro, a exposição no Floripa Shopping, um coquetel que reuniu a baianos e alvinegros, imprensa esportiva e torcedores. Luiz Carpelli e o Figueirense homenageiam os campeões estaduais de 94. Muitos deles, da minha época de setorista do Figueirense, deram depoimentos exclusivos aqui para o site. Seguimos entregando brindes aos nossos internautas, bola, luva e a nossa audiência continua crescendo. Em tubo, 2014, entrevista com Rafael Coelho, atualmente jogando no exterior, veio falar dessa experiência e sobre a sua passagem por Figueirense Havaí. Entreguei mais um brinde, desta vez um par de luvas e também dei palestra no Instituto Estadual de Educação durante a semana intercultural do IEE. Eu estudei lá. Outubro foi ainda o mês da visita a dois monumentos do futebol brasileiro. o Museu Pelé em Santos imponentes com peças que são verdadeiras relíquias do rei do futebol. Deixamos o livro Um Jogo Inesquecível Pelé já havia recebido. E o Museu do Futebol no Pacaembu belíssimo, rico em história. Fomos levados pela TAM Viagens aqui de Florianópolis até Santos e a capital de São Paulo. Outra parceria de sucesso em 2014. Não nos esquecemos dos internautas. Fui com a equipe até a Avenida das Torres em São José levar uma bola de futsal para essa rapaziada bacana que me prestigia. São funcionários do Giasse de Campinas. Chegamos a novembro. Estive no Superclássico argentino River e Boca. Espetacular. 80 mil torcedores só do River. Não entra o torcedor do Boca pela violência. O jogo foi no Monumental de Lúens e vitória para cima do rival. Depois o River conquista a Copa Sul-Americana. Ano de ouro para o time argentino. Também estive com exclusividade para Santa Catarina no sorteio de chaves da Copa América 2015. Lindo evento que aconteceu em Vinha Del Mar. Tudo muito bem organizado pela Comebol. Até 2015 com a Copa América no Chile. De volta para casa a exposição centenária do futebol catarinense chega na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Meio de divulgação do livro 90 anos do maior clássico com a faixa nos estádios Escarpele e Ressacada parceria com as rádios Figueira e Avaí. Aqui no escritório entrevistei o goleiro Ricardo. Estava retornando do Fortaleza não conseguiu subir mas é bom goleiro. Paulo Duino e Lauro Burigo falaram sobre a experiência nos clássicos todos avisando o livro os torcedores Marcelo Havaiano Sérgio Alvinegro também contaram histórias dos clássicos e a paixão pelo clube de coração. Um conceituado jornalista cearense veio fazer reportagens para o site Verminosos por Futebol Os Fanáticos como nós falamos aqui. O Figueirense permanece na Série A e o Havaí consegue o tão desejado acesso na última rodada festa na ilha do lado havaiano do lado alvinegro cobrimos a festa dos havaianos no Corchichos 2015 com quatro times catarinenses na elite um feito inédito para o nosso futebol fim de ano dezembro 2014 no dia 1º de dezembro é disputado o clássico 90 anos de rivalidade promoção nossa da equipe no Crexer Soccer em Dóra em São José grandes craques do passado participam a partida terminou 4 a 2 para o Figueirense o jogo serviu para promover o livro 90 anos do maior clássico no dia 5 para poroar essa temporada de muito trabalho recebo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o prêmio destaque esportivo padrão de excelência um orgulho e uma honraria para a minha equipe no dia 10 sou empossado como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina instituição de 1896 são colocadas no ar as entrevistas com os presidentes de Figueirense Havaí Wilfredo Brilinger e Newton Macedo Machado Brilinger é de turvo e Newton Macedo de bom retiro não deixa de ser uma curiosidade já que os dois atuais presidentes não são nascidos na capital também recebemos no escritório Emerson Maria campeão da série B que orgulho hein Maria e que foi peça-chave no acesso do Jack para a série A de 2015 Emerson Maria de família humilde é de Florianópolis 11 de dezembro o grande momento lançamento do meu terceiro livro agora o de 90 anos do maior clássico Figueirense Havaí os presidentes dos clubes craques do passado homenagens especiais discursos festa no majestique Dalmo Bozano o árbitro que mais apitou os clássicos marcou presença Balduino o que mais jogou 75 jogos também César Silva único goleiro a marcar dois gols no rival avinegro nesses 90 anos estava lá Adilso Heleno o único que jogou meio tempo por cada time em uma só partida isso aconteceu em 1992 craque Adilson também marcou presença uma noite de gala para o futebol catarinense viram? isso foi só uma pequena parte tem muita coisa para acontecer em 2015 ainda mais com quatro times de Santa Catarina na elite do futebol brasileiro e o Criciúma na série B do Brasileirão valeu gente em nome de toda a equipe feliz ano novo para todos vocês